Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar uma casa de passarinho com um beija-flor. Muito lindo! Lindo está o meu ateliê. Vocês viram isso? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis orquídeas floridas e mais duas com botão para abrir. Mas eu vou ler um texto bíblico antes da nossa aula. Salmos, capítulo 34, versículo 7 diz assim O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Aqui nós temos o risco que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br Ou no link na descrição do vídeo. Aqui eu tenho uma versão dele que eu comecei com dois passarinhos, mas eu não gostei muito desse projeto. Então, eu fiz assim com um passarinho só. Se você quiser um parecido com esse, assim, mais cheio, aí você pega esse passarinho, vira ao contrário e coloca do lado de cá. Você vai ter os dois passarinhos. É só você inverter o risco assim, ó. Se tá aqui, você faz assim e tira ele ao contrário. Eu vou preencher com o pincel número 6, aqui dentro, só dentro aqui do buraquinho, com sépia. Ainda, eu vou fazer aqui, ó, esses triângulozinhos aqui. Também com sépia. Tô usando esse pincel grande porque, na verdade, aqui a gente vai acertar depois com outra cor. Aí, agora lavamos o pincel e nós vamos usar o camurça. Se você não tem camurça, dá uma olhadinha lá no canal Só, na Lu Pinturas, que tem uma aula onde eu ensino fazer outras misturinhas. E eu te ensino fazer essa cor, camurça. Vou preencher toda a casinha. E quando chegar aqui perto das flores, você vai deixando assim, meio esfumadinho, tá? Aqui, ó, não precisa preencher, tá? Nesses cantinhos aqui. É só até mais ou menos aqui. Pronto, já preenchi a casinha. Agora, a gente vai deixar essa parte secando. Enquanto isso, faremos o beija-flor. Pincelzinho número 2, aparadinho. Nós vamos começar por esta asa aqui de trás. Eu vou começar com sépia nessa partezinha aqui, ó. Essa parte aqui, a gente separa bem com sépia. Aí, eu vou esfumando sépia e eu vou completar aqui com violeta. Ó, você vai terminar. Aqui, vai batendo o pincel e puxando pra dentro. Porque são peninhas. Assim, ó, deixa bem crespinho ali. Mas não deixe transparente, porque não é transparente. Isso. Agora, a gente vai fazendo o violeta entrar dentro do sépia, ó. Bem certinho. Agora, imediatamente, você vai pegar um pincelzinho número 2. Eu vou usar um outro pincel, porque eu gosto de trabalhar com um pincel bem durinho. Aqui, ó, outro pincel número 2, bem durinho. E o branco. Pego um pouquinho, de um lado só do pincel. Eu vou fazer as peninhas. E eu vou começar com essa peninha aqui. Vou trabalhar com o pincel bem de pezinho. Um pouquinho mais de tinta. Olha, ele vem... Sumiu. Por aqui, ele tem que sumir. Ele não vem até aqui. Aí, mais uma pinceladinha. Isso aqui você pode até ver um pouquinho mais. Mais uma pinceladinha. E vai ficando cada vez menor. Ó, o pincel só sujinho de tinta. Ficou bem arranhadinho, tá vendo? Depois, se precisar, a gente volta fazendo mais um contorninho com o branco. Mas, a princípio, é isto. Lavo esse pincel. Pego aquele outro novamente. Aquele que eu tava usando pra preencher. E vamos fazer essa outra asa aqui. Essa parte aqui de fora. Que eu vou trabalhar da mesma forma. Eu vou colocar aqui, ó, o sépia. Que vem até aqui. Agora, eu vou puxar ele. Você viu que aqui tem a direção da pincelada. Não é tudo retinho. Pronto. Coloquei o sépia. Lavo o pincel. E agora, eu vou pegar o violeta de novo. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Aqui eu preencho. E aqui eu vou misturar. Quando for chegando nessa parte aqui. Eu vou começar aqui embaixo, só pra você ver. Olha, eu deixei um pedacinho, né? Aqui, ó. Violeta. Vou trabalhar com violeta pra cima também. Aqui, você tá fazendo uma base. Então, nem precisa seguir a pincelada. Você pode preencher mesmo. Pode forçar o teu pincel. Vai apagar o risco. Com certeza. Mas você tem o desenho de referência. Ó, agora eu vou preencher aqui. O restante. Deixando também essas pontinhas. Que é onde a gente vai bater o pincel. Pra puxar pra dentro depois. O branco. Terminei de preencher esse violeta. Vou lavar o meu pincel. E vou pegar um pouquinho do azul celeste. E vou colocar aqui, ó. Nessa pontinha. E esse azul celeste. Eu vou fazer sumir aqui, ó. Dentro do violeta. Venho limpando o pincel. Você viu que não ficou uma divisão entre violeta e azul celeste. Eu vou usar um pouquinho do violeta pra fazer uma sombra aqui, ó. Pra eu já poder puxar o branco. Só aqui. Só esse pouquinho. E agora o branquinho. Essa pincelada aqui. Você vai trabalhar com o pincel bem de pezinho. E vai trazer até aqui. E isso aqui vai... É essa pincelada que separa uma asa da outra. Depois, se precisar, a gente volta. Pincelada vai sumindo. Essa pincelada que você vai fazendo. Ela vai ficando assim, ó. Meio curva. Porque a gente já tá ensaiando pra virar. Aqui, ó. Já vai ficando quase de pé. Aqui, já vai fazendo esse movimento, ó. Você viu que aqui a tinta... O sépia tá aparecendo ainda. Eu não trouxe o branco até embaixo. Ainda vai sumir um pouquinho esse branco. Então, aqui vai ficar escuro depois. Pronto. Mais essa parte. Agora nós vamos fazer a cauda. Que é mais ou menos a mesma coisa. Só que aqui na cauda eu vou colocar um pouquinho do preto. Aqui. Eu vou puxar... Mais ou menos um centímetro. E agora eu vou terminar com violeta. Mas primeiro eu vou passar aqui o violeta. Uma quantidade boa de tinta. Pra fazer a passagem de uma cor pra outra. Ó, eu coloquei bastante tinta, tá vendo? Aí eu vou puxando pra dentro do preto. Agora eu já começo a fazer as peninhas. E essas são mais separadas. Então, você tem que deixar aquele espaço entre elas. E você não pode enxergar aqui uma divisão de violeta e de preto. Por isso a gente fez essa transição. Assim, ó. Pra cima, pra baixo. Pra cima, pra baixo. Pronto. Preenchido. Feito essa transição. Eu vou usar um pouquinho do magenta. Eu vou colocar o magenta aqui, ó. Não precisa ser exatamente na ponta. Coloca aqui na base aqui da abertura das penas. E dá uma pinceladinha pra baixo e pra cima. Você não precisa levar o magenta no preto. Porque ele vai ficar muito... Porque ele vai ficar muito... A cor vai ficar muito escura. E agora a gente vai puxar o branco também. Eu vou começar aqui. Sumiu. Pego mais um pouquinho de tinta só de um lado. Coloco aqui o pincel bem na pontinha. E venho. Sumiu. Mais um pouquinho. Na pontinha. E venho. Sumiu. Não levo o branco até lá em cima. Eu arrasto o pincel. Vamos ao corpo. Eu vou preencher a parte aqui, ó. Em volta do olho. Até esse risquinho aqui com violeta. Aqui, ó. Na frente do pico. Cabeçinha. Você viu que aqui tem um desenhinho também. Então, você vai pôr um pouquinho do magenta. Faz uma misturinha. Lava teu pincelzinho. E vai preencher o restante dessa parte aqui, ó. Com o azul cerúleo. Você sabe que você pode substituir essas cores. Você sabe que você pode fazer mistura. E conseguir todos esses tons. Porque eu fiz vídeos ensinando a misturar praticamente todas as cores que eu tô usando aqui. É só você procurar. É só na Lu. Misturinhas. De amarelos. De rosas. De azuis. Fiz vários vídeos. Agora, eu vou pegar um pouquinho do violeta e vou pôr assim, ó. Aqui em volta. Na beiradinha desse espaço. Que a gente ainda não colocou nada. O beija-flor ou colibri, ele é um pássaro muito colorido e furta a cor. Isso quer dizer que você olha e vê uma cor. Se ele se virar e a luz bater de forma diferente, você enxerga outra cor. E assim, a gente vai colocando tons um sobre o outro. Pra conseguir esse efeito meio metálico, meio brilhante. Esse espaço aqui, agora, ó. Eu vou colocando o azul celeste. Não misturo. Só coloco a cor. E deixa bem regular essa área aqui. Nada de redondinho, nada de retinho, nada de lisinho. Assim. Esse espaço, esse espaçozinho aqui que sobrou. Aqui, ó. Eu vou colocar o preto. Aí, quando chegar aqui no azul, não deixa a linha reta. Vai fazendo assim, ó. Apertadinhas de pincel. Eu vou colocar o preto também no olho. E vou colocar o preto aqui nessa área do bico. Porque depois a gente tem que fazer ele mais comprido. Mas aí, eu vou usar o pincel zero. Aqui, ele é mais gordinho. Essa parte aqui, ó. Você viu que eu nem cheguei direito com a tinta. Eu vou colocar um pouquinho do violeta. Fazendo um contorninho aqui no peito dele. Por aqui, já pode ir sumindo com o violeta. Isso. Toda a base preenchida. Agora, a gente vai com a segunda camada. Primeiro. Um pouquinho de branco. Aqui, ó. No topo da cabeça. Não é pra fazer uma linha. É pra fazer batidinho. Cuidado com o seu batidinho. Não ficar assim, uma coisa muito marcada. Você tem que fazer ele sumindo pros ladinhos. Olha, assim, ó. Agora, eu vou usar o verde folha. Vou começar fazendo uma manchinha aqui, ó. Essa pontinha aqui. Começo bem nesse espaço. E venho sumindo com o pincel. Antes de chegar em cima do violeta, já terminei. Agora, essa área aqui, ó. Em cima do azul. Você viu que eu fiz uma batidinha. Vai sumindo. Aqui entra, ó. E aqui, eu venho batendo um pouquinho do verde em cima do azul. Mas não é pra cobrir o azul, tá? Ó, pequenas batidinhas. Essa partida aqui é um pouquinho mais curva. Aqui eu vou até descer um pouquinho desse verde. Você viu que o azul fica aparecendo. O verde fica aparecendo. Lavo o pincel. Agora, eu vou pegar o azul celeste outra vez. E com o azul celeste, eu vou fazer em cima do azul cerúleo. Aqui, ó. Aqui, ó. Uns pontinhos aqui na barriga. O violeta ainda tá ali atrás. Eu tô enxergando, violeta. Aqui vai sumindo. Em cima desse verde, aqui nessa área, eu vou pôr um pouquinho do amarelo-limão. Que vai dar um brilho ainda maior. Esse verde é que não cobriu o azul, tá? Aqui também vou pôr um pouquinho do amarelo-limão. Eu vou subir um pouquinho aqui esse azul. Faço sumir aqui pra dentro. Essa parte aqui, ó. Ela é bem escura. Porque aquela parte ali é embaixo da asa. Inclusive, aqui, ó. Essa linha aqui é bem curva. E aqui, ela vem... Ela também faz, assim, essa curva. Esse escuro. Ó. Pus um pouquinho mais do escuro ali. Agora, em cima do magenta, a gente tem um pouquinho do branco. Sem cobrir também. Deixando o magenta aparecendo. Só que o branco dá brilho. Agora, eu vou pegar um pouquinho do branco e vou fazer aqui, ó. Essa linha, ela continua. Quer dizer, eu venho de lá pra cá. E vou terminar, ó. Com uma pincelada finíssima. Só pra marcar bem a separação de uma asa pra outra. Essa área aqui, eu vou puxar o branco novamente, assim, ó. Inteirinho. Agora, já tá bem sequinho. Então, você pode fazer isso. Olha, você põe exatamente onde você já tinha colocado. Isso só vai realçar um pouquinho mais o teu... A tua luz ali. Até aqui na cabecinha, dá pra pôr mais um pouquinho bem no meio. E aqui, onde tem esse amarelo, ainda vai uns pontinhos do branco. E em cima desse azul aqui na barriga também. Um pouquinho, bem pouquinho, mas tem, assim, um brilho. Agora, eu vou realçar todo esse branco aqui. Vou colocar um pouquinho mais de amarelo aqui, ó. Então, eu tenho todas as manchas de azul. Agora, vou usar o pincel zero, porque eu tenho um traço aqui muito delicado pra fazer. Que é aqui, ó. Assim, só separando a cabeça da asa. E agora, o bico, a partir daqui, eu tenho uma pincelada de branco. Sumiu. Eu vou deixar a pincelada assim. Depois que a gente terminar aqui, a gente acerta direitinho ali. Eu vou pegar agora aquele pincel... Sabe aquele pincel velhinho, que tá quase sem pelo? Que tá, assim, com dois pelinhos? É esse que eu vou usar pra fazer o olho. E esse olho vai ser assim. Aqui embaixo, em cima do preto, tá? Pode até deixar uma bordinha de preto. Ó, fiz uma meia lua na parte de baixo. E agora, aqui, puxando um pouquinho mais pra direita, uma meia lua na parte de cima. Um pontinho. E agora, atrás do olho, aqui, ó, nessa parte, eu vou fazer mais uma meia lua. Viu? Ó, aqui, aqui, pontinho e uma meia lua ali. Vou aproveitar esse pincelzinho tão fininho. E vou acertar aqui esse contorninho. Esse pano que eu tô pintando é o Santa Margarida SM08. Ele é muito bom pra enxugar, ele é bom pra pintar. Só que a trama dele, às vezes, é um pouquinho grossa. E, mais detalhezinho. Aqui, eu vou puxar um fiozinho de azul celeste. Não até o final, tá? É só aqui, ó. Sumiu. E agora, eu vou usar o preto. E você tem essa partezinha aqui. Então, suba, venha aqui. Você viu? Eu desloquei o pincel um pouquinho. E aqui, você vai fazer assim, ó. Uma curvinha. E a mesma coisa, você vai fazer aqui, só que assim, pra fora. Uma curvinha. Pode até colocar duas pontinhas, que são os dedinhos. Aqui nem aparece. Então, eu vou colocar um pouquinho, um pouquinho do camurça, do ladinho desse preto. Olha como ele vai aparecer. E aqui também. Ó. Dois dedinhos. É, o de baixo ficou gordo, o de cima ficou magrinho. Mas, não tem problema. Eu engordo, apesar de que esse magrinho é mais bonitinho, mas eu engordo o de cima também. Pronto. Esse daqui está praticamente pronto. Agora, a casinha já secou. E a gente pode fazer a pátina em cima dessa madeira. Eu vou usar esse pincel aqui, ó. Ele está bem irregular, ele está bem assanhado. Você pode usar um pincel assim, aparadinho, chatinho. Só não pode usar um assim, ó. Com muita cegra, tá vendo? E bem aparado. Esse não vai dar um resultado. Agora, tem que ser aquele pincel assanhado. Eu vou usar esse meu pituá aqui mesmo. E você vai fazer assim. De pezinho. Pegue tinta. Estou usando o branco. Coloque no pratinho. Bate o pincel assim, um pouquinho, de pezinho, em cima da tinta. Ele não está muito carregado, mas está bem espalhadinho. E você vai começar, digamos, vamos começar aqui no cantinho. Você vai fazer isso aqui, ó. Olha, pego tinta de novo, bem em cima do montinho de tintas. E eu vou colocando essa tinta. Siga a linha do tecido. Aqui, eu estou vendo o risco. Carrego mais um pouquinho de tinta. Se ficar um pouquinho mais, não faz mal. Essa parte aqui tem uma linha em volta, então, você não precisa invadir. Mas não precisa ficar se preocupando de parar exatamente em cima, não. A ideia é que fique assim mesmo, arranhado. E tem que ficar também irregular. Não é pra você pôr uma linha de cima, fazer listrado. Em algum ponto, você deixa um pouquinho mais de tinta. O ideal é não voltar. Porque se você voltar exatamente em cima, você desmancha esse arranhado. E é isso que a gente quer. Você viu que aqui já está meio que sumindo. Eu vou colocar um pouquinho mais. Agora que eu já usei, agora que eu já experimentei, eu já perdi o medo. Aqui, por exemplo, agora eu já posso pôr uma pincelada mais grossa. Tenta acertar, não acertar em cima, mas assim, ó, do lado. Deixando bem manchado com o branco. Aqui está ficando listradinho. Então, eu vou colocar nos intervalos. Eu acho que aqui já chega. Viz aqui um pouquinho mais, acho que foi muito. Então, eu vou pôr muito aqui, um muito aqui também. Vou pôr um muito aqui também, só pra dar o equilíbrio. Tá? Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Só que aqui vai ser nesta direção. Primeiro, vou fazer um de lá pra cá, pra ver se fica mais tinta ali. Só terminando de preencher o espaço. Agora, aqui. Aqui ficou muito, mas não tem problema. Vai sumir ainda um pouquinho. O ideal é que fique assim, ó, arranhado, tá? Esse é o ideal. Nem sempre é o que a gente consegue. Aí. Peguei um pincelzinho número dois. Um pouquinho do sépia no pratinho. Tiro o excesso. E vou fazer aqui, ó. Em volta da segunda linha, uma sombra. Você coloca a tinta e esfuma um pouquinho pra trás. E pode ser até assim, ó. Não precisa deixar aquele redondinho. Coloca. E daí vem aproveitando os espaços vagos. Viu? Aqui, ó. Tem um espaço vago. Eu tenho bem branquinho aqui e um branquinho ali. Fechei o círculo. Agora eu vou dar uma puxadinha, assim. Você viu que o negócio é simples. Sem estresse. Assim. Mais um pouquinho de tinta. E eu vou fazer agora esse acabamento aqui, ó. Só um pouquinho de tinta no pincel. Não põe muito não, porque senão vai ficar muito preenchido. E a gente quer só marcar aquela parte ali. Do lado de cá é a mesma coisa. Se você trabalhar com o teu pincel bem de pezinho, você consegue fazer a linha. Não precisa fazer esse movimento, que é mais difícil. Apoia o dedinho. Isso é importante, que dá segurança. Aqui bem no centro, você põe, assim, uma batidinha de pincel. Aqui, você vai fazer bem na beiradinha, também um sombreado. Tudo com o pincel dois, tá vendo? Aqui também, ó. Temos um sombreado, ó. Quando você terminar, se você perceber que a tua casinha ficou muito escura, você pode fazer a pátina outra vez com o branco. Lado de cá também. Pincel bem de pezinho. Pouquíssima tinta no pincel. Você viu que eu carrego de tinta todo instante. Porque eu não deixei muita tinta ali. Aqui eu vou deixar mais escurinho. E aqui embaixo, ah, esse lado eu ainda tenho que fazer. Aqui embaixo também, ó. Eu já vou deixar um pouquinho mais escurinho. Peguei um pouquinho mais de tinta. Dou uma misturada, ó. Uma misturada, uma esfregadinha. E subo com essa tinta. Agora eu lavo meu pincel e eu volto com o branco. Aqui, do lado de dentro do círculo. Aqui, ó. Vai colocando e dando uma esfumada pra fora, pra trás. Isso. Pronta a nossa casinha. Vamos partir para o arranjo de flores. Ah, não. Vamos fazer o bico do passarinho. Bico do passarinho. Preto. Que agora eu posso entrar com ele aqui, ó. Retinho. Acho que desse tamanho tá bom. Isso. Aí. Agora, eu peguei um pincel um pouco maior. Número seis. E eu vou começar com preto. Isso mesmo. Preto. Aqui, ó. Nesse cantinho. Aqui, eu já vou... Fazendo um esfumado. Agora, não vou lavar meu pincel. Eu vou pegar o verde oliva. Ó. Cantinhos. Eu vou fazendo um batidinho. Você viu que essa florzinha não é uma florzinha muito... Trabalhada. Então, a gente vai deixando assim. Já vou subindo aqui, ó. Com um batidinho. Que é uma sujeirinha de tinta. Oliva. Aqui. Cantinho. Só uma batidinha pra separar uma florzinha da outra. Aqui, ó. Um batidinho. Sujeirinha aqui em cima. Pro lado de cá, também. Uma sujeirinha. E saio pra cá arrematando. Aqui é o cantinho da casa. Aí, com esse pincel sujinho. Inclusive, o preto aqui ainda tá úmido. Eu vou esfumar aqui, ó. Um pouco. O risco nem vai sumir. Porque eu tenho pouquíssima tinta no meu pincel. Aí, agora, eu vou lavar o pincel. E eu vou pegar o amarelo ouro. O amarelo limão. O branco. E o laranja. Olha só. Eu vou começar com o amarelo limão nessa flor aqui. Preenchi quase inteira. Aqui embaixo, eu vou colocar o amarelo ouro. E vou mesclar uma cor com a outra. Mais amarelo ouro. Eu já vou colocar nesta de cá. Aqui, ó. Essa parte aqui desse lado esquerdo. Mais amarelo ouro. Já coloco nessa daqui. Na parte de cima. E nessa daqui, eu vou pôr um pouquinho também. Só pra não ficar diferente. Pronto. Acabou meu amarelo ouro daqui. Vou passar pro laranja. Aqui, ó. Eu completo com laranja. Deixando assim, bem arrepiado. Aqui também. Completo com laranja. Aqui, eu completo com laranja. Mas tá bem preenchido, tá vendo? Um pouquinho do laranja. Eu vou pôr aqui, ó. Um miolinho nessa de cima. Vou até limpar meu pincel aqui. Lavo o pincel. Acho que aqui precisava um pouquinho mais de amarelo. Eu vou pôr assim. Agora, eu vou pegar um pouquinho do... Um pouquinho do sépia. Sépia eu não tinha pego. Aqui. Um pouquinho do sépia. Pra não correr o risco de colocar muita sujeira, vou tirar o excesso. Deixar só o pincel sujinho. Um miolinho nessa daqui. Uma batidinha aqui embaixo pra fazer um... Um tom de sombra. Essa daqui, um miolinho também. Vou até pôr um pouquinho naquela lá. E nessa daqui. Miolinho pra cá. E um pouquinho de sombra desse lado. Lavo o meu pincel. Eu vou pôr mais amarelo-limão aqui. Porque ele ficou bem transparente. E eu quero essa flor mais clarinha. Um pouquinho de amarelo-limão nessa daqui também. Limpo o pincel ali. Um pouquinho de branco aqui, ó. Em cima desse amarelo-limão. Só naquela dali. Um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Não lavei meu pincel. Peguei o verde folha. Em cima do verde oliva. Sem fazer muita mira. Você vai colocando a tinta. Sem cobrir o verde oliva também. O fundo continuou escuro, tá vendo? Bem escuro. Não lavei meu pincel. Uns pontinhos de amarelo-limão. Pontinho, 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 pontinho. Agora eu pego o pincel zero. Aquele meu zero um pouquinho maior, né? Uns pontinhos de branco. Aleatórios. Não tem um lugar exato. Aí. Feito o arranjo. Agora, olha que beleza, né? Pra você que treme, que tem dificuldade de trabalhar com o pincel certinho. Olha que beleza que são essas flores. Agora, eu vou pegar o camurça. E vou fazer primeiro esse aqui, ó. Eu vou fazer todas essas linhas iguais. Saindo daqui de baixo. Você viu que eu não tô deixando muito fininho. Não é preciso. Aqui, ó. Esse eu vou passar um pouquinho. Vou deixar um espaço aqui pra florzinha passar por cima. Aqui também, ó. Eu vou deixar a florzinha por cima. O nozinho aqui eu preencho com camurça. A tinta de baixo ainda tá úmida. Mas já dá pra gente colocar. Depois que eu fizer todas essas linhas com camurça. Eu vou pegar o branco. Aí, com o branco, eu vou fazer aqui, por exemplo. Eu vou dar três pinceladinhas. E aqui, eu vou passar. Esse vem pra cá. Esse vem pra cá. Esse pra cá. Aqui, ó. Esse tá saindo daqui. Porque ele tá por trás da flor. Eu vou passar uma linha de branco em cima desse camurça. Você viu que, às vezes, a gente nem acerta direito. Não tem problema. É pra ficar assim mesmo. Eu vou adiantar toda essa parte aqui agora. Agora, eu quero mostrar uma coisa pra você. Olha, aqui eu fiz normal. Quando você quiser passar um por cima dos outros, você dá uma realçada no branco dele, assim, ó. Tá vendo? Você, quando eles estiverem cruzando, você escolhe um e passa um pouquinho mais de branco nele. Aqui, por exemplo. Nossa, aqui ficou uma bagunça. Eu vou... Não. Aqui, ó. Eu quero passar esse por cima. Então, eu deixo ele um pouquinho mais branco. Tá? Eu fiz isso em todos eles. Ali também. Acho que eu vou... No risco, eu vou tirar isso daqui. Eu vou pôr ele um pouquinho mais pra cá, pra não ficar, assim, os três passando no mesmo lugar. E, pra finalizar essa parte, o sépia. E eu vou fazer alguns galhinhos. Sabe aqueles galhinhos secos? Acho que eu vou fazer um pra cá, assim. Pro arranjinho ficar fazendo esse movimento. E aqui também. Um pra cá. Cuidado pra não deixar ele sozinho aqui. Então, coloque mais alguns pequenininhos, assim, perto. Faça uma sujeirinha com o pincel. E agora, vamos esperar secar pra gente fazer o fundo. Trabalho concluído e seco. Agora, eu vou espirrar um pouco de água pra umedecer. E vou usar o meu pituá número seis. Vou usar uma pincelada do amarelo limão. Tiro bem o excesso. E vou fazer assim. Eu vou começar aqui, ó. Pertinho do trabalho. Um pouquinho do amarelo limão aqui. Como é um fundo aberto, eu vou passar um pouquinho pro lado de fora da figura. Mas eu quero que essa tinta suma. Eu não vou deixar o término da tinta aparente. Olha. Eu vou limpando o pincel até sumir tudo. Vou colocar também um pouquinho do amarelo limão aqui embaixo. Eu vou usar três cores. Porque beija-flor é muito colorido. Então, o fundo também tem que ser muito colorido. Ó. Terminei aqui, ó. No final das linhas. Lavei o pincel. Deu um pingo de água ali. Tem que tomar cuidado. Peguei um pouquinho do azul celeste. Tira bem o excesso, tá? Porque ele é muito forte. E o azul celeste, eu vou continuar aqui. Não vou fechar tudo, porque aqui eu ainda quero pôr uma outra cor. Ó. Coloco ali. Eu misturo um pouquinho no amarelo. Eu venho trazendo aqui essa parte. Misturo um pouquinho no amarelo. Venho sumindo com ele. Cuidado com o azul celeste, porque ele é forte, tá? Olha aqui, ó. Já tive dificuldade. Depois eu tenho que voltar ali com o pincel bem limpinho. Ainda tenho muita tinta. Fazendo sumir aquele azul. E agora eu vou colocar o azul aqui, ó. Desse lado, também misturando um pouquinho no amarelo. Não é pra ficar uma cor dividida, separada da outra. Não. Eu tô aplicando três cores no fundo. E no final, eu vou conseguir seis tonalidades. Você vai ver que onde você mistura o amarelo com o azul, vai dar um tom esverdeado. Olha aqui, ó. Um tom esverdeado. Lavei o pincel de novo. Agora é um pouquinho do magenta. Tira o excesso da mesma forma. E completa aqui, ó. Entre o amarelo e o azul. Onde você mistura o magenta com o azul, você vai ter um lilás. Onde você mistura o magenta com o amarelo, você vai ter um tom, assim, meio rosa, meio... Aí. Agora, o magenta. Ih, o magenta lá em cima. Vamos ter que colocar um pouquinho, né? Vai ficar bem no topo. Eu vou pôr aqui, ó, meio de ladinho, assim, um pouquinho do magenta. Vou passar um pouquinho pro lado de lá, em cima do amarelo, mas não vou fazer isso... Não, 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 não. Aqui, ó. Um pouquinho, assim, só pra quebrar esse azul desse lado. Trabalho concluído. Eu amei. Eu espero que você tenha gostado também. Faça proveito. Imagina isso aqui diminuído e numa toalha de rosto. Fica lindo. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página. www.sonalupinturas.com.br Pra você que me apoia, muito obrigada. Vamos ver pra quem vai o beijinho especial de hoje. Esta é minha ex-aluna presencial, Nailde, que mora em Curitiba, Paraná. Sempre elegante e alegre, ela pintou muitas telas a óleo, com retrato dos familiares, paisagens... Mas hoje, impossibilitada de frequentar o ateliê por motivos de saúde, Nailde, Nailde, não pinta mais. Mas tenho certeza de que os nossos bons momentos não foram esquecidos. Ficarão pra sempre no coração. Nailde, aluna, amiga, receba esta singela homenagem. Um grande beijo pra você. E aí E aí E aí E aí E aí E aí